Bernardo, é uma honra para mim você estar me colocando nesse meio, nesse contexto de poeta de tapetinha. Eu não sou poeta, eu sou um simples e humilde admirador da poesia. Agora, a gente vive em tapetinha, então a gente se envolve muito com isso, né? E eu, a primeira vez que eu tive aquela vontade de fazer uma glosa, coisa desse tipo, foi em São José do Egito. Eu estagiava lá, eu acho que há uns 16 anos atrás, a gente estava viajando no Serrota Redonda. E um dia eu estava lá sentado esperando o resultado do meu estágio. Chegou um rapaz assim que é motorista de Evandro e disse, você é de onde? E foi só ali de Itapetim, da Murana, querida. E ele começou a puxar a conversa lá, vai com ele e tal, e lá para trás ele disse, rapaz, não sai nem um versozinho. Camarada de Itapetim, Itapetim só tem poeta. Não, rapaz, eu não sei fazer não, gosto muito, não sei fazer. Ele ficou naquela peleja, naquela peleja, naquela peleja, aí saiu um humilde sextilhazinho. E eu lembro que eu disse assim, eu disse, na serra tem pendurada uma pedra de marfim, que é solta por natureza e linda como o jasmin, que na linguagem do índio se escreve Itapetim. Isso foi uma sextilhazinha que eu fiz. Aí a partir daí começou essa coisa, né? De vez por outra alguém incentivava você a fazer alguma coisa. Meu pai faz muita poesia aqui dentro de casa e a gente sempre está convivente com esse tipo de coisa. E a partir daí comecei a me interessar mais assim, a assistir mais cantoria, a participar mais de congresso, assistir como espectador, evidentemente. E veio surgindo. Eu lembro que uma vez Chico Cabelereiro, que é uma figura muito conhecida aqui em Itapetim, que é uma poeta grande e tem uma filha, Monique, que é uma poetisa também. No gênero dela e na idade dela eu nunca vi ainda quem se comparasse a Monique. E uma vez eu fiz uma... Eu quis fazer uma homenagem à Monique. Dentro da minha humildade, dentro da minha pequenez, eu pensei em fazer uma homenagem à Monique. E eu fiz um versinho para ela, titulado assim, versinho de apresentação. Ela era menorzinha, né? Eu fiz esse verso no intuito de que quando ela fosse se apresentar, ela falasse esse versinho. E o versinho era assim. Sou do Pajéu das Flores, me conhecem por Monique, sou a criança mais chique no berço dos cantadores. Nos versos sinto os sabores que a poesia eu domino. Quis o poeta divino que fosse mesmo assim, nasci em Itapetim. Declama é meu destino. Agora eu vou te fazer uma revelação que vai mexer com o Itapetim todinho. Todo mundo falava que aquele rapaz que era veterinário... Como é o nome dele, Bernardo? Afonso. Afonso. Que Afonso veterinário era amarrado e não sei o que. Se era ou se não era, não sei. O que eu sei é que eu tive uma fase aqui em Itapetim, desempregado. Aí eu sugeri a Afonso que me desse uma oportunidade. Eu passava um dia lá, pegando uma seta daquela coisa de veterinária. Porque quem sabe se não sumisse uma oportunidade eu... Eu estava desempregado e eu tinha que tentar tudo. Pois por incrível que pareça, Bernardo. Quando chegava no fim do dia, eu passei um dia lá com ele. Quando chegava no fim do dia, ele botava a mão no bolso. Aí me dava dois, três reais, cinco. Então, vai comprar de pão, seu menino, que você está desempregado. Afonso fazia um negócio desse. E quem dizia aqui que Afonso nem comia. Pois comia que ele fazia isso. Então, olha, eu queria um bem e quero um bem ao Afonso mal do mundo. Ele pode ter todo defeito. Agora, para mim, não tem nenhum. E logo dias depois desses eventos, eu fui tentar fazer uma entrevista lá em Recife, na Souza Cruz. Fui fazer uma entrevista lá na Souza Cruz, para tentar ficar empregado. Fui o melhor no desempenho lá, nos testes, coisa e tal. E na hora de receber o resultado, a moça disse, se você for um milhão, mas não vai ficar, porque você já tem 28 anos. Eu tinha 28 anos na época. Ela disse, você já tem uma certa idade. Passei técnica agrícola. Falei, nosso serviço já está meio cansado. E é melhor essa turma maior. Eu tive uma decepção danada. De lá, eu peguei um carro para Maragogi, para encontrar uma turma de Itapetim, que estava lá em Maragogi na praia, e de lá voltar para Itapetim. Quando eu vinha no ônibus dessa excursão para Maragogi, quando eu vinha para Itapetim, alguém comentou lá, o Afonso Veterinário morreu. Eu tive aquele choque, eu não acredito. Eu ainda estava nesse movimento com ele, lá na casa dele. Vendo as coisas, participando, ajudando ele, para tentar pegar alguma coisa. Foi um choque de nada para mim, rapaz. O Afonso morreu, morreu. É tempo de carnaval, no mês de fevereiro. Eu vinha da praia do carnaval. Aí, naquela hora, me bateu assim uma coisa e saiu. Fevereiro foi o mês, eu marquei no calendário, que Afonso Veterinário fez partida de uma vez. Deixou mais de um freguês com seu nome na lembrança. Deixou o Val com uma criança chorando sua partida. Afonso, sem despedida, foi para o céu, hoje descansa. Eu soltei esse versinho lá e rolou lá das pessoas. Foi uma humilde homenagem que eu fiz a Afonso Veterinário. Para mim, não teve defeito. Quando eu quero bem um camarada, pode ser o satanás. Eu quero bem ele de todo jeito. Agora, a vida coloca a gente em certas situações, Bernardo. E a gente fica nesse jogo. Na verdade, o nosso destino é guiado por Deus. Deus é quem guia nossos destinos. Jesus Cristo se deu, se doou por nós. Nós somos pecadores miseráveis. Quem é que não tem pecado? E outro dia, eu pensando em Jesus Cristo, o porquê dele ter sido condenado. Na verdade, era propósito divino. Mas na ótica humana, eu ficava naquela indagação, naquela dúvida. Por quê? Por que naquele momento de agonia de Jesus Cristo? Por que não formou-se uma junta de pessoas para defendê-lo? E aí eu pensei, se o meigo rabi da Galiléia foi autor de um drama surreal, ao invés de uma vaia criminal, por que não aplauso da plateia? Ao invés de formar-se uma alcateia, por que não o conselho humanista que tirasse o cordeiro dessa lista? Pois o mesmo é limpo de pecado, o cordeiro de Deus foi condenado em um mundo cruel e oportunista. Bernardo, de tapetinho, é singular, e tapetinho é diferente. O camarada que nasce aqui, ele nasce diferente. Não sei se para melhor ou para pior, agora nasce diferente. Eu lembro que uma vez, as coisas surgem assim, a coisa emana. Eu não estou dizendo por mim não, eu não sou poeta, eu sou admirador, mas a matutada de tapetinho. E tem um fato que aconteceu aqui, eu não sei com quem, isso é uma coisa antiga que contam. E isso eu conto em todo lugar, para mostrar como é que a coisa surge, a rapidez, a velocidade. Porque poesia não é só o verso rimado, não é só o verso erudito, desses poetas famosos aí. A poesia também está, às vezes, em uma simples resposta, num cacuete, numa maneira de ser, desse tipo de coisa. E eu gosto muito de enfatizar um fato que aconteceu aqui na zona rural do tapetinho, eu não sei com quem aconteceu, mas sei que era assim, dois cumpadres iam andando, de repente um pré-á correu, atravessou, de um lado da estrada para outro, e socou-se debaixo de uma coivara. Um dos camaradas tentou pegar o pré-á, tentou, não conseguiu. Aí disse, seita, cumpadre, que nasceu para não ter nada, peleja, morre e não tem. A outra pegou no deixo e disse, e suceda o que suceder. Depois de Deus não querer, nem eu, nem tu, nem ninguém. Então, isso é poesia. Os versos de Pereira tornam-se grandiosos por isso, pela simplicidade. Então, às vezes, a beleza está mais no simples do que na coisa mais difícil. E pensando nisso, uma vez eu estava assistindo aqui o jornal com o pai e anunciou a morte de João do Pulo. Todo mundo conhece João do Pulo, recordista mundial, campeão de Olimpíada, eu acho, não sei. E o repórter deu assim, morre o grande João do Pulo, recordista mundial. Foi um mote. Ele disse, você passou a matéria, quando ele terminou, e fechou a matéria, eu pensei, de perna negra e comprida, pulando em favor do vento, ganhava todo momento a batalha contra a vida. Mas depois de uma batida, afetou-lhe um grande mal. e agora a morte fatal, deixou o seu corpo nulo, morre o grande João do Pulo, recordista mundial.